Esta é uma versão luso-gaúcha de Vento Negro. Quem me ouve vai contar, quero lutas-guerra não, erguer bandeiras sem matar, Vento Negro é furacão. A vida, o tempo, a trilha, o sol, um vento forte seguir arrastando o que houver no chão. Vento Negro, campo lá fora, vai correr, quem vai embora tem que saber, é Viração. Quem vai embora tem que saber, é Viração. Quem vai embora tem que saber, é Viração. Me vai embora, vai correr, quem vai embora, vai correr, quebrar, vai aqui. Tchau, tchau.